Aí está o caso terminado, pode contar que todos os dentes estão aí, não extraí nenhum, nenhum. É a lateralidade que vem formar aquela grife de funcionalidade em movimentos excêntricos da reabilitação neuroclusal, onde cada dente recebe a sua cota de estímulo. Ele sabe por que ele está lá, não é só para sorrir, ele sabe por que ele está lá. Ele está lá para cortar, tem esse setor, ele está lá para perfurar, tem o setor, e tem lá para moer, está esse setor. E quando existem aqueles contatos, as forças distribuem-se de uma maneira absolutamente uniforme em todos os dentes, diluindo essa força e diminuindo a incidência de qualquer força nas APMs. Então, a mastigação torna-se absolutamente eficiente. E como todos os dentes trabalham, todos os dentes recebem os seus estímulos em todos os movimentos, o osso tecido alveolar responde de uma maneira hígida, tornando aquele dente firme. Não há necessidade de contenção. A autorregulação do sistema que nós permitimos fez com que ele se mantenha de uma maneira espontânea. Três anos depois, gente, quanto mais o tempo passa, segundo a RNO, melhor fica, porque os dentes, o sistema vai maturando. A mastigação vai permitindo toques mais homogêneos. E quanto mais tempo passa, mais estável fica. Até a gengiva fica mais simpática. Com os movimentos laterais, as forças centrífugas e forças centrípetas, diagonais, que vão ser as responsáveis por aquele equilíbrio. Gente, estas são as informações que efetivamente precisam ser dadas para configurar aquele plano, aquela proposta de estabilidade oclusal pós-tratamento ortodôntico. Esta informação funciona. Por quê? Os resultados que a gente obtém permitem que a gente acredite nelas. O suficiente para passar para vocês. Chega de contenção. Chega de instabilidade. Existe saída? Sim. Aí. Caso clínico número 2, de uma paciente também de extoclusão. Olha só a situação. Está ali no classe 2, molado em classe 2, Um ar, assim, um pouco, indicando uma respiração bucal. A cefalometria mostrando que o problema não está na mandíbula, evitando aquela vontadezinha de adaptar o setor superior ao inferior. Não. Não. Não vamos alterar o problema maxilar, não. Vamos ver o problema mandibular. Poxa, mas é adulto, Lago. É possível? É possível. Aí. Caso de anos resolvido. Né? Novamente, aquela montagem antropométrica, mostrando que realmente essa mandíbula deveria estar numa posição algo à frente e abaixo, para deixar aquele perfil adequado. Né? E aí, na fase ortopédica funcional, porque nós não poderíamos pensar em retrair dentes, nós iríamos destruir aquele perfil. Nós precisamos trabalhar de uma outra forma. Aqui a montagem e a parte ortopédica terminada. Saímos daqui, chegamos aqui. Olha a situação inicial. A parte ortodôntica é um caso muito antigo, por isso que vocês veem bráquetes comuns aqui. Nessa época não eram bráquetes com elementos incorporados. Então, é bem diferente hoje. Você vê o caso absolutamente terminado do ponto de vista ortodôntico. Será que está equilibrado? Será? Fazemos os movimentos laterais e vamos verificar que está um desequilíbrio completo. Uma mastigação com uma lateroprotrusão do lado esquerdo permitiria apenas toques deste lado, uma desoclusão muito grande desse setor. Uma mastigação, uma lateroprotrusão do lado direito, nos daria um outro tipo de ângulo, uma possibilitação um pouquinho melhor de contatos, de mastigação. Porém, o plano cruzivo não está de acordo com a trajetória com de lá, que dá origem a esses movimentos. Na altura, a cuspídea não está em ordem. Ângulo funcional mastigatório, então? Meu Deus, como está? Tudo isso convivendo com aquela situação pretensamente boa que vocês viram no slide anterior. Correto? Agora, ela passou por todos aqueles elementos. Cinco anos depois, sem contenção, depois dos ajustes oclusais, depois de todos aqueles detalhes que nós já conversamos, e você vê a situação. Parece igual. Parece. Mas não é. Olhe o movimento lateral. Olhe o movimento lateral. Cúspides vestibulares dos inferiores contra os vestibulares dos superiores. Enfim, uma homogeneidade de toques a produzir elementos que permitem um ótimo efeito de corte, efeito de perfuração, efeito de moagem. Não há necessidade alguma de contenção no caso desse. Caso clínico número 3. Fator etiológico completamente distinto. Uma mesioclusão excessiva. Plano oclusivo, sem nenhuma condição de mastigação. Então, o que nós fizemos, numa primeira etapa, um desenvolvimento transversal, um tratamento com uma abordagem de riquetes, em que nós chegamos nessa situação. Nessa situação. Muito boa. Aparentemente muito boa. A semelhança do anterior. Vamos analisar o movimento lateral do lado esquerdo, do lado direito e do lado esquerdo. Completamente desequilibrado, embora a incêntrica parecesse uma maravilha. Gente, é isso que vai desequilibrar. É isso que vai provocar a necessidade de contenção. Nós teríamos que conter se fosse apenas aquilo. Agora, passamos para todos aqueles procedimentos, aqueles requisitos que vocês já sabem, para chegar, não vamos entrar em detalhes, nesta situação, em que você vê lateralidade direita, lateralidade esquerda, com uma uniformidade completa de toque. Dizem que os toques laterais produziriam forças horizontais, e essas forças horizontais, elas seriam danosas para o periodonto. Se vocês forem analisar aqueles modelos de sistemas estomatognáticos perfeitos, íntegros, vocês vão perceber que a natureza não sabe disso. Ela não sabe que esses toques horizontais são danosos. Talvez Deus tivesse errado ao fazer isso. Né? Será? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto